Chega de mocinho devagarinho, vem me amar, meu amor Eu já tô fervendo, tô te querendo, te namorar, meu amor Nossa influência, essas aliências, a loucheira de flor Se a carne tá quente, é porque o alarme já disparou Vem me namorar, vem me namorar, vem, que hoje eu tô, que tô Vem me namorar, vem me namorar, vem, te dou todo meu amor Vem me namorar, vem me namorar, vem, que hoje eu tô, que tô Vem me namorar, vem me namorar, vem, o alarme disparou Chega de mocinho, devagarinho Vem me amar, meu amor Eu já tô fervendo, tô te querendo Te namorar, meu amor Nossa improvência, essas aliências Alam cheiro de flor Se a carne tá quente É porque o alarme já disparou Vem me namorar, vem me namorar, vem E hoje eu tô, que tô Vem me namorar, vem me namorar, vem Te dou todo meu amor Vem me namorar, vem me namorar, vem E hoje eu tô, que tô Vem me namorar, vem me namorar, vem O alarme disparou Vem me namorar, vem me namorar Vem me namorar, vem me namorar, vem Vem me namorar, vem me namorar, vem Te dou todo meu amor Vem me namorar, vem me namorar, vem Que hoje eu tô, que tô Vem me namorar, vem me namorar, vem O alarme disparou Vem me namorar, vem me namorar, vem Te dou todo meu amor Vem me namorar, vem me namorar, vem E hoje eu tô, que tô Vem me namorar, vem me namorar, vem Vem me namorar, vem